Olá, eu sou Patrícia Carvalho, educadora e terapeuta capilar da Ecosmetics e neste vídeo vou apresentar a vocês o sistema de terapia capilar que está ganhando não só o Brasil, mas o mundo, a linha Florestas Brasileiras. Uma linha pensada para todas aquelas situações que nós já temos no salão de beleza. Uma sensibilidade do couro cabeludo pós uma coloração, aquela descamação pós progressiva ou mesmo aquela cliente que higieniza só no salão de beleza ou fica dias sem higienizar, o que às vezes deixa ali uma oleosidade excessiva. Todas essas possibilidades estão dentro da linha Florestas Brasileiras para você que não pode ficar fora desse mercado já tão competitivo. E você merece viver conosco sim, claro, a formação em terapia capilar ou Master Experience, mas ter o sistema Florestas Brasileiras já vai te dar a oportunidade de solucionar várias situações. O sistema Florestas Brasileiras foi desenvolvido por Elisabeth Borgo, doutora em ciências farmacêuticas e especialista, autoridade em óleos essenciais. Agora, neste vídeo, você vai poder acompanhar um passo a passo de um dos tratamentos, dos protocolos, das infinitas possibilidades que temos com Florestas Brasileiras. Os vários protocolos que já foram feitos pela doutora Elisabeth estão disponíveis no QR Code, onde você vai encontrar um livreto com as outras possibilidades. E para apresentar para vocês, de forma simples, como utilizar o sistema Florestas Brasileiras, nós vamos apresentar uma das várias possibilidades que temos nos protocolos elaborados pela doutora Elisabeth. Então, para início do processo, é uma boa higienização, que chamamos, neste caso, de higienização terapêutica. Nesse momento, eu vou fazer a pesagem do nosso shampoo Florestas Brasileiras, um couro cabeludo, como que vamos fazer a higienização, em torno de 15 gramas de produto. Então, por ser econômico, é muito interessante você manter a quantidade exata que vai ser utilizada. E é muito interessante que tenha-se água morna para fazer a higienização terapêutica. Ela ajuda na eliminação da oleosidade com mais facilidade. Entendendo que nós iremos fazer o tratamento aqui do couro cabeludo, então eu preciso depositar no couro cabeludo o shampoo em linhas verticais. Uma outra dica que eu quero passar para vocês é a técnica muito prática com as mãos. Você vai utilizar o pente para divisão e você vai fazer a aplicação assertiva no couro cabeludo. Olha, você vai aplicar no couro cabeludo com as mãos, distribuindo, e automaticamente você terá também um resultado muito eficaz na higienização do couro cabeludo. Nesse momento, é um momento único, especial. Nós iremos fazer a higienização do couro cabeludo, promovendo a massagem para a estimulação da corrente sanguínea. O shampoo tem uma ação de limpeza, remoção das células mortas. É o início, o preparo desse couro cabeludo para as próximas etapas. A segunda etapa do nosso tratamento é a aplicação da argila branca da Amazônia. Nesse momento, eu vou fazer aqui a pesagem da argila para um couro cabeludo em torno de 10 a 15 gramas. Dá para fazer a aplicação em toda a cabeça. A primeira técnica que eu quero apresentar para você é a utilização da aplicação da argila com espátulas. Muito simples e prática. Você vai fazer linhas verticais, limpas, e você vai aplicar e distribuir com os dedos. Outra técnica que eu quero utilizar é muito simples também. Você vai aplicar com os dedos em uma linha vertical e você vai aplicar também de uma forma assertiva, tudo de forma organizada, para o resultado de uma esfoliação segura e eficaz. Já passaram os 10 minutos da pausa da argila. Agora vamos iniciar a técnica da esfoliação do couro cabeludo. É importante lembrar que quando o couro cabeludo estiver com um processo inflamatório, não é necessário a esfoliação. Somente a aplicação já vai te dar um resultado seguro e eficaz. A técnica de esfoliação é muito simples. Você vai utilizar as mãos e você vai fazer o processo de esfoliação de uma forma suave e circulares em toda a extensão do couro cabeludo. É importante lembrar que essa esfoliação não é uma esfoliação abrasiva e nem arenosa, porque a argila branca é 100% terapêutica. Ela vai promover uma esfoliação para remover as células mortas sem agredir o tecido cutâneo. Por agila não ter o efeito arenoso na pele, é compatível com todas as patologias do couro cabeludo. Passo 3. Higienize novamente com o shampoo Florestas Brasileiras. E neste momento, você vai inserir duas ou quatro gotas do óleo indicado para o tratamento. Para este cabelo, escolhemos um tratamento de hidratação. Quando os cabelos são mais curtos, menos densos, cerca de 5 ou 10 gramas é o suficiente. Cabelos médios, 15 gramas e cabelos longos e densos, em torno de 25 e 30 gramas são suficientes. O que eu quero dizer para vocês é que é uma linha de um custo-benefício muito interessante. Agora, eu vou estar aplicando, juntamente com essa máscara, o nosso blend de óleos vegetais, que vai intensificar o tratamento, trazendo uma carga lipídica natural. Em torno de 3 a 5 pumps é o suficiente para poder potencializar esse tratamento de hidratação com o nosso blend de óleos. Quero passar uma técnica de aplicação da máscara muito importante no tratamento. Uma delas é quando você aplicar a máscara, nunca aproximar no couro cabeludo. Temos que aplicar na extensão, pontual. Em seguida, você tem que fazer a distribuição para melhor permeação dos ativos. A aplicação é muito importante para melhor permeação dos ativos no fim de cabelo, para um melhor resultado no tratamento. Finalizei a aplicação da máscara. Agora, vamos deixar uma pausa de 10 minutos. A técnica de aplicação da água de capa-limão é diretamente no couro cabeludo e também nos fios. Muito simples, muito prático e também muito rápido. Vou dar uma dica muito especial para você da água de capa-limão. Você pode utilizar também na face no giro de 360 graus. Isso vai fazer o equilíbrio da oleosidade. E outra dica muito importante, você pode aplicar também nas pessoas que têm maquiagem, porque ela não vai retirar. Muito pelo contrário, ela vai manter essa maquiagem por longa durabilidade. Você pode deixar os cabelos secarem naturalmente ou fazer uma outra proteção para uma escova. São 17 produtos dentro do nosso sistema que funcionam em sinergia, com 48 ativos para todas essas soluções determinadas aqui. A primeira solução que temos, obviamente, é uma higienização terapêutica. Nós temos um shampoo preparado especialmente para esse cuidado. Um shampoo que, diferente dos demais, ele não provoca nenhum tipo de ressecamento na haste capilar, graças aos seus ativos hidratantes. Nós temos o óleo de café verde, extrato de açaí, extrato de cacau, além do babassu, que são altamente hidratantes. Ou seja, eu faço um tratamento no couro cabeludo, no qual eu preservo a penteabilidade durante todo o processo. O segundo produto que eu preciso trazer aqui para você, que é muito especial, é a nossa argila branca da Amazônia. Uma argila que tem propriedades nutritivas. Ela trata, sim, as patologias, faz a limpeza do folículo, ativa ali toda a corrente sanguínea e prepara esse couro cabeludo para os tratamentos. E o diferencial é que ela é uma argila não arenosa. Então, não tem um sistema abrasivo. Ela reconstrói ali todo o manto hidrolipídico, hidrata e faz uma remoção adequada de toda a sujidade. Também pode ser utilizada, além das soluções para o couro cabeludo, para a nossa pele do rosto e do corpo. Em tratamentos que vão cuidar da oleosidade excessiva, acne ou clareamento de virilhas e axilas. É um tratamento realmente multifuncional. Os óleos essenciais florestas brasileiras têm a sua extração por arraste a vapor, que preserva todas as propriedades terapêuticas. Todos eles têm soluções específicas e já estabelecidos ali num protocolo feito para você. E na compra do nosso sistema, você receberá um protocolo direcionando cada óleo às necessidades do couro cabeludo. Solicite ao seu distribuidor. Este é o nosso blend de óleos vegetais, com óleo de coco pra Caxi, Licuri, o óleo de D&D, óleo de coco, além do óleo de abacate. Óleos escolhidos, um a um, para fazer parte de um blend, que não só ele é um carreador aqui, para depositar junto com o óleo vegetal no couro cabeludo, em alguns dos protocolos, mas para fazer aquela umectação no cabelo, que a nossa cliente tanto deseja, para fazer uma devolução lipídica aí, de nutrição intensa para os cabelos. Um produto que realmente faz toda a diferença, como pré-química, como pós-química, com uma solução rápida e eficaz. Nós temos as quatro principais necessidades dos cabelos, atendidas nas máscaras de tratamento florestas brasileiras. Hidratação, nutrição, reparação e reconstrução. Ali, dividido com óleos e manteigas dentro de cada máscara e pode ser, inclusive, potencializado pelos nossos óleos e também pelo nosso blend de óleos vegetais. Estas soluções também estão no protocolo que vai estar disponível para você com o seu distribuidor. Essa é a nossa água de capim-limão, um produto natural, um resíduo do óleo essencial de capim-limão que é altamente adstringente, calmante, cicatrizante. Imagina aquele momento de sensibilidade do couro cabeludo pós-coloração? Este é um produto que pode ser usado neste couro cabeludo, nesse momento. Não só no couro cabeludo, mas a água de capim-limão, ela também pode ser usada no rosto e no corpo. E, para finalizar, o nosso Serum, que é o finalizador anti-radicais livres que tem sinergia com toda a linha de tratamento do Florestas Brasileiras, protegendo, então, os fios e garantindo o resultado que foi conquistado por você durante o tratamento. Espero que você tenha gostado e, para mais informações, você pode acessar qualquer um dos QR Codes sobre os produtos aqui no nosso catálogo ou no site www.ecosmetics.com.br. www.ecosmetics.com.br 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 www.ecosmetics.com.br